Galera garimpando aqui no loja de usado, olha que som massa que eu achei aqui, 2 mil ienes Isso aqui é janko né, não sabe se funciona, mas um som desse aqui por 2 mil ienes, mesmo que não funcione gente, olha que som lindo Tá, Tecnix Som é massa demais Quem curte som antigo, rapaz, fica doido Eu mesmo pirei de vontade de levar embora Tem aqui o rádio em cima Acho que é o amplificador aqui no meio E o tape aqui embaixo, olha que lindo esses VU Que som lindo Praticamente é lixo Por isso que tá por 2 mil Não sabe se funciona na verdade, não testaram o aparelho, só trouxeram e deixaram aqui Provavelmente pode acontecer que funcione Você tem que comprar ele na sorte Mas olha que som lindo Deixa eu mostrar o melhor pra vocês verem aqui Aqui é o garimpo do usado Aqui do lado tem outro somzinho aqui Da Sharp Bonito também Sonzinho massa aí gente Tem outro aqui em cima Tá bonitinho também Esse é da Tecnix Bacana o som também tem um toca-fita aqui em cima Tem um toca-fita aqui em cima Tem alguns detalhes de uso aí Tem alguns detalhes de uso aí, mas Som bonitinho Não sou acostumado a fazer vídeo em usado Mas vi esse som aqui e achei bonito Quem coleciona aí Pira aí Só não vou levar ele embora Porque não tem espaço pra guardar em casa Pois eu não sei o que eu faço com ele Acaba sendo jogado fora Mais uma peça linda Isso aí gente Tchau